Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, se inscreve aí no canal, ative o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E o primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020, tem me dado aí resultados fantásticos, então caso você queira conhecer, acesse esse link aí. Vamos lá então agora para o resumo das notícias. Agora 5 criptomoedas que podem ter uma forte projeção aí esse mês, né, e a gente fala 5, só que o Bitcoin está entre elas, então digamos que são 4, tá, é 5 que vale 4, mais ou menos isso. Então isso daqui é com base nessa matéria do Cássico Som no Cointelegraph e o analista em questão é o Tasso Lago da Financial Move, Financial Move, enfim, tá, eu já trouxe várias análises dele aqui, ele tem um índice de acerto bem interessante, então vou comentar a respeito das moedas, tá, então a primeira como eu disse, de fato é o Bitcoin em si, a segunda é o Ethereum, mas é interessante a gente comentar o porquê ele está falando do Ethereum. Então o Ethereum está nessa lista dele justamente porque ele, o movimento mais importante que ele viu que justificasse isso, é o fato do Ethereum ele ter se tornado deflacionário agora por conta do seu novo padrão de funcionamento. Do meu ponto de vista, o Ethereum ele é um ativo bem centralizado, bem centralizadinho, pra ser sincero, só que se a gente for falar de questão de valorização, nesse ponto eu concordo, faz sentido dar uma olhada no Ethereum pra esse mês. A próxima moeda eu na verdade nem achei no CoinMarketCap, mas é o Joy, tá, a sigla dela é Joy, o problema é que a gente tem várias Joy aqui no CoinMarketCap, mas é de um exchange descentralizada, tá, daí ele, o que que ele disse exatamente sobre a Joy, né, para um aplicativo, uma corretora descentralizada que no fundo precisa de usuários, quanto maior o número de usuários novos, de novos usuários ativos, maior é a seu valuation. Então a gente viu a Joy nos últimos 3, 4 meses caindo de preço e os seus fundamentos com novos usuários aumentando, então a Joy seria a terceira moeda com excelente potencial para ultrapassar a beira de 1 dólar, além de estar bem forte no meu radar, tá, então na verdade eu coloquei um Joy aqui, mas acredito que essa pode não estar nem listada no CoinMarketCap, tá, se você achar, coloca aí nos comentários. A próxima moeda em questão é a Polygon Matik, tá, então a gente sabe que a SEC, na verdade, ela indicou aí um conjunto de moedas que ela considera como valor mobiliário. Dentre essas moedas, todas elas sofreram desvalorização, tá, isso é um fato, todas sofreram desvalorização que estavam nessa lista, só que do ponto de vista dele, a Matik, a Polygon Matik, é a que tem o maior potencial, então por conta disso, ela tá depreciada, né, o pessoal meio que colocou ela no bolo, e a tendência é que ela venha se recuperar esse mês. E, pra finalizar, a quinta moeda aí em questão é a Uniswap, e o que ele colocou especificamente sobre a Uniswap é o seguinte, a Uniswap é muito importante para se ter no portfólio, ela também é uma corretora descentralizada e recente, aliás, e recentemente anunciou a sua versão 4.0 na plataforma. Hoje é a maior do mercado cripto em termos de corretoras descentralizadas e está em um preço extremamente descontado. Então, pra ele, a Uniswap tá muito abaixo do valor que ela realmente vale, e, de fato, agora é Marcos aqui falando. Eu acredito que é um projeto fantástico a Uniswap, é a corretora descentralizada, é a maior corretora descentralizada do mercado, e eu acredito que esse ativo aí tende a crescer bastante. Já tá listado nas maiores corretoras, eu não acredito que a gente vai ter aí valorizações vertiginosas, estilo meme coins, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas, sim, ela pode ter uma projeção muito bacana, porque é a maior, né? E meio que descentralização é o futuro do nicho das criptomoedas. E você, o que acha a respeito? Autoridades dos Estados Unidos estão investigando esse executivo da FTX por possíveis violações de financiamento de campanha, apontam a reportagem. Então, olha só, o co-CEO da FTX, Digital Markets, Ryan Slam, foi um indivíduo que primeiro denunciou a FTX, segundo tá aqui, as autoridades das Bahamas. Mas ele pode enfrentar acusações próprias dos Estados Unidos. Então, o cara que denunciou grande parte da bagaça, ele vai enfrentar aí problemas, né? Em relação a violações de lei de financiamento de campanha nos Estados Unidos. Só que o caso dele, especificamente, é que a namorada do homem, né? A namorada do homem aí, ela acabou sendo financiada por ele, a Michelle Bond, tá? Então, ela foi financiada por esse cara. E na hora que o pessoal começou a ver, né? Começou a avaliar pra onde foi todo o dinheiro da FTX e tudo mais, viram que ele deu um financiamento pra ela que é muito maior daquele que é permitido pelo governo. Então, o cara acabou se lascando, tá? Pelo menos não é dito aqui a respeito de crimes que ele tenha cometido ou se ele sabia alguma coisa em relação à FTX e ficou quieto. Nesse sentido, não tem acusações contra ele. Mas ele teve um problema com a política. E, engraçado, né? A namorada dele é do Partido Republicanos. Lá nos Estados Unidos tem dois principais partidos, Republicanos e Democratas, né? Republicanos é o que aqui no Brasil mais se assemelha com a chamada direita e Democratas com a esquerda. Só que, uma coisa que a gente já viu isso sendo dito explicitamente, mas eu não sei o porquê as pessoas não comentam tanto a respeito. Não sei se é porque o jornalismo brasileiro, ele é uma réplica do americano com alguns filtros aplicados ou se, de fato, até se replica o que passa lá, só que, ainda assim, lá não tá se falando muito, mas já é descrachado isso, gente. O golpe da FTX foi o seguinte, o Sam Bankman Fried, ele foi lá, o SBF, ele criou uma empresa de empréstimo, as pessoas colocavam dinheiro nessa empresa pra ficar rendendo e também colocavam dinheiro na FTX. Ele pegava o dinheiro dos clientes da FTX, criava uma moeda nova, ia lá na empresa de empréstimo, pegava o empréstimo emprestado e dava essa moeda nova como garantia. Com esse novo dinheiro, ele gerava outra moeda pegava mais empréstimo e, de novo, oferecia essa outra moeda como garantia. E, assim, ele ia fazendo dinheiro limpo o tempo todo. E, pra onde foi esse dinheiro? Pro Partido Democratas. Então, olha só, agora tá começando a pipocar um caso, um negocinho lá, em relação aos republicanos, e o Democratas, que tá sujo até o pescoço de bosta, o pessoal não tá falando, né? Então, pode ser que tenha aí um filtro muito grande por parte da mídia brasileira pra evitar dizer certas coisas. Shiba Inu atrai a atenção das baleias e sinaliza ali, em meio à aproximação do lançamento da Shibarium. Como eu disse, a Shiba Inu, basicamente, ela não tinha grandes promessas, ela cumpriu o pouco que ela se ofereceu a fazer. é uma moeda, ainda assim, meme coin, ou seja, está extremamente sujeita à oscilação de mercado, está extremamente sujeita à... oscilação de mercado, não, à influência de mercado, à influência da sua própria comunidade, e, infelizmente, é a galera do Oba-Oba, é a galera do... é... né... dos memes, né? Não tem nem o que dizer em relação a isso. Eu, particularmente, quando se fala de trade, tá? Trade, especificamente, a Shiba Inu, ela não faz parte do meu portfólio padrão, não faz parte do meu portfólio de hold, e Shiba Inu, pra mim, ó, é... entrou, valorizou, pulou fora com 100%. Eu não consigo ver nenhuma outra alternativa em relação a Shiba Inu. É aquela coisa, eu prefiro muito mais trabalhar com Shiba Inu do que... Ah, essa moeda aqui, ela promete passar na frente do Bitcoin, é um negócio avassalador, vai dominar o mundo e tudo mais. Eu prefiro trabalhar com um projeto que não tenha ambições gigantescas, igual o Shiba Inu, mas cumpra aquilo que promete. Os caras estão aí, já em breve, trazendo a sua nova rede, e... e, cara, é melhor, né? Trabalhar com um projeto assim, do que aquele lá, ah, vai dominar o mundo, não sei o quê, é um investimento com não sei o quê, valor imobiliário, com token multifunção de não sei o quê do caramba. Nesse ponto, eu acredito que Shiba Inu sai ganhando em relação a grande parte do mercado das criptomoedas, e aquela coisa, cara, né? Aquela coisa, cantor, cantor bom, não precisa... Aliás, cantor pra fazer sucesso, não precisa cantar bem. Que posição que tá o Shiba Inu? Vamos até olhar aqui, na hora que eu tô gravando esse vídeo, olha só, Shiba Inu, 19º lugar, caramba, deixa pra trás, Shilink, Monero, Uniswap, Estelar, caramba, Ethereum Classic, Filecoin, Internet Computer, Eder, é uma porrada de moeda que ela deixa pra trás, cara. Então, assim, não tem como ignorar, tá? Não tem como ignorar Shiba Inu, não tem como falar, ah, não presta, ah, não funciona, não, tem seus méritos, sim, e essa galera do Oba Oba fez, a moeda cresceu bastante, e... mas, pra mim, a médio e longo prazo, eu não vou rodar Shiba Inu, negócio assim, ó, comprou, valorizou, pulou fora. Open AI cria equipe para impedir que inteligência artificial saia do controle e extermine a humanidade, né? Então, gente, dá licença, tô indo aí pra um determinado lugar, uma determinada ilha, indo pro meu bunker, lá não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem nada, e... sim, eu acredito que nós, no futuro, teremos aí vários problemas com a inteligência artificial, isso porque, não só o fato dela aprender sozinha, né? a inteligência se autodesenvolve e daí ela vai perceber que os seres humanos são maus, então vamos exterminar a humanidade, vamos escravizar a humanidade, não é isso. do meu ponto de vista, o problema é, de fato, a inteligência artificial ser programada por uma pessoa que quer extinguir a humanidade, entende? não é ela tomar essa decisão sozinha, é alguém, de fato, tomar essa decisão pela própria inteligência, né? porque, assim, o que impede? uma pessoa vai lá, tem acesso a todo o código aberto do chat GPT, daí ele programa essa inteligência pra exterminar uma determinada raça de seres humanos, né? a gente já viu isso acontecendo por várias vezes na humanidade, né? pessoas perdendo a vida por conta de intolerância, a gente já viu aí campos, né? de fim da vida, chamemos assim, a gente não pode falar certas palavras aqui nessa plataforma, então, eu não duvido não que tenha um louco aí que fala, ó, tô criando aqui uma inteligência artificial porque eu quero dar um reset no mundo, eu quero lascar com tudo, ferrar com tudo, então eu criei essa inteligência porque eu quero que a humanidade seja reiniciada, eu quero o caos mundial, poxa, já teve tanto louco que tinha essa capacidade intelectual no passado, por que que de repente não pode surgir mais um aí desenvolvendo uma inteligência artificial muito doida, né? tem até algumas religiões doidas já que estão surgindo, não sei se você chegou a ver, né? então, são pessoas que elas entendem que a inteligência artificial dominará o futuro, então elas querem que isso seja feito pacificamente, né? tem doido pra tudo, né? mas é aquela coisa, isso daí vai estar no nosso futuro, tá? a inteligência artificial vai estar no nosso futuro, e a gente não sabe até que ponto seremos manipulados por esses seres, né? esses novos seres, ou antigos seres, enfim, que conhecem às vezes o ser humano melhor do que ele mesmo. e internacional o o o o o o o o